Sabemos que podem parecer gestos pequenos ou insignificantes, mas a verdade é que fazem toda a diferença no combate à propagação do Covid-19. Reduza o contacto próximo, evite de cumprimentar com a persimãos, beijos, abraços, evite também os postos de trabalho partilhados e também a partilha de utensílios. Seja um agente da saúde pública, este é um Conselho da Direção-Geral de Saúde.